E no mundo que nós vivemos hoje, você precisa fazer suplementação, porque o solo está pobre, a água está contaminada, o ar está contaminado. Esse solo pobre de minerais, isso repercute nos alimentos que você recebe. Então, por mais que você planeje a sua mesa, você não vai conseguir aquilo que está no livro. No livro pode estar escrito que o tomate tem isso, 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 aquilo. Só que esse tomate foi plantado no mesmo lugar, dez anos seguidos. E no final do ano eles colocaram lá o adubo, que é vendido, que tem nitrogênio, potássio e fósforo. Então não tem selênio, por exemplo, não tem zinco. Apesar de no livro dizer que o tomate tem zinco, aquele que está na sua mesa não tem zinco. Então hoje... Insumax controle sua diabetes, de forma saudável. Insumax é um composto de farinhas e cron que por ser rico em fibras atua na diminuição da glicose. Insumax é natural e não faz mal à saúde. Porque a Insumax é a aliada perfeita para controlar sua glicose. O mais completo do mercado reunimos em uma cápsula o que há de mais moderno no mercado. Você vai se surpreender com o que o Insumax fará por você e pelo seu corpo. Faça seu pedido e receba em casa. Quais os efeitos do Insumax? Insumax é um composto de farinhas e cron que por ser rico em fibras atua na diminuição da glicose. Insumax substitui remédios como a insulina e cura a diabetes. Não, Insumax não cura a diabetes e você não deve parar de tomar seus medicamentos ou a insulina sem recomendação médica. Insumax é um suplemento que auxilia na diminuição da glicose no sangue através do consumo de fibras e do cromo, compostos comprovadamente eficazes para a diminuição do índice glicêmico. Insumax é aprovado pela Anvisa. Sim, Insumax é aprovado na Anvisa e totalmente seguro. Qual o prazo da entrega do Insumax? O prazo médio de entrega do Insumax para o Brasil é de até 15 dias úteis, dependendo da sua cidade. Em 90% dos casos a entrega não passa de 7 dias. O produto só é enviado após a confirmação do seu pagamento pela administradora do seu cartão de crédito ou após a confirmação do pagamento do boleto. Existem efeitos colaterais do Insumax? Qualquer um pode tomar. Não existe nenhum efeito colateral com o consumo do produto Insumax, e qualquer pessoa pode tomar e aproveitar seus benefícios. Porém, gestantes, crianças e pessoas enfermas ou que fazem uso contínuo de algum medicamento devem consultar o médico antes de iniciar o consumo. Como devo usar Insumax? Insumax deve ser tomado diariamente, 3 cápsulas por dia, preferencialmente antes das refeições. Recomendamos o uso por no mínimo 3 meses para um resultado surpreendente e definitivo. Cada pote tem quantas cápsulas? Cada pote do Insumax tem 90 cápsulas. Com o consumo de 3 cápsulas por dia conforme recomendado, um pote é suficiente para um mês de consumo. Feijão branco, berinjela, maçã, soja, açaí, guaraná, inulina, chá verde e picolinato de cru que o Insumax não vende em farmácias e casas de produtos naturais. Nossos estoques se esgotam muito rapidamente a cada lote que recebemos. O volume de vendas não nos permite vender em farmácias ou casas de produtos naturais porque não daríamos conta de atender com qualidade todos os pontos de vendas. O Insumax contém glúten ou lactose? Não, o Insumax não contém glúten ou lactose. Qual o prazo de validade do produto? O prazo de validade do Insumax é de 2 anos a partir da data de fabricação. Pessoas com pressão alta e ou diabetes podem consumir o Insumax? Sim, podem consumir sem problemas. Não há nada na fórmula do Insumax que cause problemas em pessoas com diabetes ou pressão alta ou que aferte ou altere os efeitos de medicamentos. Clique no link na descrição do vídeo e acesse nosso site oficial Insumax. Obrigado! Pessoal, olha só o que acabou de chegar aqui, o Insumax, que é insulina natural, tá? Minha avó tava com problema de cegueira, ela tava com problemas pra enxergar e tal, por causa da diabetes. E aí eu achei esse produto aqui na internet, perguntei ao médico dela se ela podia tomar. Ela já tomou 3 potes desse e agora a gente pediu mais 5, tá? A glicose dela baixou de 400, 450, que chegava no pico e agora tá 100, 110, no máximo dá 130 quando ela comou alguma coisa fora da dieta dela. Então, isso aqui é um santo remédio, tá? É um remédio natural, não tem efeito colateral, ela não teve, minha avó. E é isso aí, indico a vocês que querem uma alternativa, além da injeção e messos tradicionais, um Insumax, tá? Muito bom esse remédio. Oi, meu nome é Ana, vou completar 50 anos agora no mês de março, sou costureira há 25 anos e nos últimos meses pra cá senti um problema nas vistas. Embaralhou minhas vistas, usando óculos e mesmo assim embaralhou minhas vistas. Daí, como eu sou muito doceira, resolvi fazer um exame da diabetes. Constatou que eu tava com diabetes. Daí, fiquei muito preocupada que na minha família já teve caso, minha mãe já teve cegueira, já tive um primo, o Marcos, que teve que amputar o pé. Fiquei com muito medo mesmo. Procurei meu médico, então. Ele me indicou a tomar esse Insumax. Procurei na internet, achei, tô tomando. A diabetes não tem cura, mas esse Insumax controla bastante a minha diabetes. Estou bem contente com essas cápsulas. Bom dia a todos. Eu sou o Sagaz, diabetes tipo 2, que me incomodava, se mantinha acima de 600. E depois que eu comecei a tomar o Insumax, ela já baixou, já estamos em 240. E eu estou muito satisfeito por isso e eu tenho certeza que vou conseguir diminuir mais, porque eu estou no primeiro frasco ainda. Era isso que eu tinha pra dizer pra vocês. Boa tarde, eu me chamo Aldina. Eu tenho diabetes tipo 2. Eu sentia muita dor nas pernas, tinha muita dor nos braços, no corpo. Mexia com as minhas visões, a diabetes. E eu sentia nublado as minhas vistas. E a diabetes era muito alta. Ela ia pra 500, pra 600. E a minha filha conheceu este remédio no Facebook. E ela foi perguntar como que era. Eles falaram como que era que eu tinha que tomar. Aí minha filha comprou, eu comecei a tomar. A partir do primeiro frasco, eu já me senti bem. A diabetes voltou ao normal. E as dores que eu tinha, passou. A dormência passou. A visão voltou a ser normal. E aí eu já tomei três vidros deste. E a minha filha encomendou mais. E eu me sinto muito bem. E a diabetes agora está normalizada. E eu recomendo, pra quem tem diabetes, tomar também. Que vai se sentir muito bem, né? Vai se sentir muito bem com este remédio. Ele é muito bom mesmo. Porque eu tomei. E eu me senti muito bem. E me sinto bem até hoje. E vou continuar tomando. Certo? Bom dia. Meu nome é Jorge. Tenho 60 anos. Sou técnico operacional. Trabalho na rede de hotelaria. E esse ano eu fui fazer um check-up geral. Que todo ano a gente faz. Assim o médico falou pra mim. Que eu estava com um problema de glicose. A minha glicose estava a 400 aí. Mas na internet. Eu conheci o Sumax. Foi quando eu comecei a fazer o uso contínuo. Foi quando a minha glicose. Reduziu para 130. Hoje eu levo uma vida tranquila. Graças ao Sumax. Eu aconselho a todo mundo a usar. Gostaria de agradecer ao doutor Marcos. Que me indicou o Sumax. Há 5 anos que eu sofria com diabetes. E há 3 meses eu estou tomando o Sumax. Minha pressão está controlada. Minha diabetes sumiu. Minha vida melhorou 100%. Hoje minha qualidade de vida é muito melhor. Não preciso estar tomando insulina. Então só tenho a agradecer ao doutor Marcos e ao Sumax. Meu nome é Delci Pereira. Sou diabético. Enquanto eu guardava a liberação da insulina por causa da pandemia. Minha filha encontrou esse remédio Sumax na internet. E eu estou tomando ele há 15 dias. Minha glicose que era 600. Veio para 200. Minha glicose alta. Quase partindo para a insulina. Aí vi no Facebook. Insumax. Comprei 3 caixas. 3 vidros, né? E comecei a tomar junto com as minhas medicações mesmo da endócrino. Sendo que, no momento, a glicose minha abaixou, diminuiu. Sei que não vou entrar na insulina. Eu estava preste a entrar na insulina devido à glicose alta. E agora estou me sentindo muito bem, graças a Deus. Estou bem mesmo. Da glicose. Abaixou bem. Agora, daqui a 3 meses, volto ao médico. Para fazer o exame de sangue. Que eu controlo pela fita. Aí estou controlando pela fita. E está bem, graças a Deus. E está bem, graças a Deus.